E aí, meus príncipes e minhas princesas! Como vocês estão, hein? Ah, eu espero que bem! Estamos começando mais um Boletim Cultural, onde você tem as melhores informações, a sua agenda cultural, o que você pode e o que você deve curtir durante esse final de semana. Muita coisa bacana, cinema, música, feira do artesanato também, acontecendo aqui em Santa Bárbara do Oeste. Sejam todos muito bem-vindos! Você já vai deixando o seu like aí, compartilhando, marcando os amigos, a família toda, pra todo mundo assistir o Boletim Cultural. E aí você também, hein? Fortalece a nossa amizade, hein? Não vai esquecer de compartilhar e marcar os vossos amigos, tá bom? Eu começo o programa de hoje, como sempre, agradecendo o apoio de Farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982. É há 40 anos cuidando de toda a nossa família. É a farmácia mais completa de Santa Bárbara do Oeste e toda a nossa região. Muito obrigado, Farmácia Big Forte Prata 1. Daqui a pouquinho falamos mais sobre a Farmácia Big Forte Prata 1, tá bom? Vamos começar sem demora com a programação do Boletim Cultural. É, eventos culturais. Roda a vinheta! Legal! Feira do Artesanato acontecendo aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Praça Central da cidade, onde você encontra bijuterias, colares, pulseiras, chinelos, quadros também, filtro dos sonhos. Olha, é maravilhoso, é maravilhosa a festa, a Feira do Artesanato acontecendo na Praça Central em Santa Bárbara do Oeste, a Praça Coronel Luiz Alves, que vai até amanhã, sabadão. Então não perca tempo, corra pra você participar, pra você garantir um presentinho pro seu mozão, por que não, né? Hoje, sexta-feira, vai até às 5 horas da tarde e amanhã, sabadão, das 10 da manhã às 2 horas da tarde, a Feira do Artesanato na Praça Coronel Luiz Alves, no centro de Santa Bárbara do Oeste, tá bom? Muito bacana você participar e prestigiar os artesãos da nossa cidade. É, a Pérola Açucareira! Vamos avançando aqui agora a programação musical do Boletim Cultural de hoje. Então, diretor, roda a vinhetex! Muito bem, começando com o Espetos e Cia. Espetos e Cia, neste final de semana, hoje, sexta-feira, tem Gabriel Ferreira mandando o melhor do sertanejo pra você e amanhã, sabadão, tem Rony César e Tiago Valente também mandando o melhor do sertanejo pra você lá no Espetos e Cia, que fica na Avenida Padre Oswaldo Vieira, número 1007, no Jardim Terra América, em Americana. Muito bacana, um lugar muito gostoso pra você curtir com a família, com os amigos, cerveja, chope, trincando deliciosas porções, espetinhos de darágua na boca. E um lugar aconchegante também, né? Muito bacana você curtir o Espetos e Cia. Hoje também tem show no Bar Santo Canto, no centro de Santa Bárbara do Oeste. É, hoje tem The Wals Duo, lá no Bar Santo Canto, em Santa Bárbara do Oeste, que fica na rua 13 de Maio, número 963, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Também é um lugar muito gostoso pra você curtir um som maravilhoso do The Wals. E deliciosas porções, chope, cerveja, refrigerante, suco e muito mais no Boteco Santo Canto. Beleza? Sabe quem hoje vai estar se apresentando por aí? Este lindo, gostoso, fofo, romântico, maravilhoso e, acima de tudo, modesto! É, não poderia esquecer que eu sou muito modesto, né, de falar isso. É, hoje, Marcos Estevam, eu estarei no Vinum Wine Bar, que fica na Rua das Acácias, número 270, no Jardim São Paulo, em americano. Lugar muito maravilhoso também pra você degustar uma culinária especial, degustar um vinho. É o forte deles lá em vinho. Vinho de qualidade chileno, australiano, argentino, brasileiro, português, espanhol. Tudo isso você encontra no Vinum Wine Bar, em americano. E eu estarei lá mandando o melhor do Pop Rock e da MPB pra você. Fica o convite, então, a partir das 7h30 da noite. Tá bom? Vamos falar agora de um barzinho bem legal, como sempre, aparecendo aqui na nossa programação, o Maria Bonju. Que hoje, hoje o Maria Bonju recebe o The Jarbas, aliás, o The Rose. Tem Rose no Maria Bonju em Campinas. Mandando o melhor do Pop Rock e do Rock também pra você, a partir das 8h da noite. Já amanhã, sabadão, é a véspera do Dia dos Namorados e domingão tem Jarbas Clareto mandando o melhor do Pop Rock e da MPB, o jantar à luz e velas. Tanto amanhã, sabadão, quanto no domingo, que é o Dia dos Namorados lá no Maria Bonju. Jantar à luz e velas. Faça uma surpresa pra sua esposa, pro seu esposo, pro seu mozão e leve ele e ela lá no Maria Bonju pra curtir um som de qualidade e amanhã, em domingão, com jantar à luz e velas. Não vai esquecer que dia 12, domingão, é dia dos namorados, hein? Não vai esquecer não, tá bom? O Maria Bonju fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, em Barão Geraldo, Campinas. Beleza? Essas as informações, a agenda cultural, musical, pra este final de semana, muito gostoso pra você curtir, tá bom? Agora, aquele recadinho especial, se você foi ao médico e ele receitou o medicamento manipulado ou não, você pode, você deve contar com a farmácia Prata 1, rede big e forte no mercado desde 1982, é a farmácia da família do seu Luiz Osvaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família. Lá você encontra a farmácia mais completa da cidade, com o setor pra bebê com fralda, com uma madeira, chupeta, chuquinha, pentinho também. Toda essa parte de introdução alimentar da criança você encontra na farmácia Big Forte Prata 1, tem a parte de perfumaria, cosméticos, longevidade e, claro, medicamento também. Inclusive, manipulado lá na farmácia Big Forte Prata 1, que fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Tem o telefone WhatsApp também pra você consultar a taxa de entrega. Por quê? Porque eles entregam aí na sua casa com muito conforto, com muita comodidade, com uma taxinha bem simbólica, tá bom? Então, não perca tempo e ligue já, mande uma mensagem já pra garantir o seu medicamento, o seu produto na farmácia Big Forte Prata 1, beleza? Legal, gente, vamos agora à programação do cinema. Inclusive, pra quem tá pensando num programa legal pra curtir no Domingão ou no final de semana dos namorados, o cinema pode ser uma ótima opção. Então, roda a vinheta! Nas telas do MovieCon do Tivoli Shopping, continuem cartaz Top Gun, Maverick. Também continuem cartaz Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. E um filme com classificação livre, Sonic 2, o filme. Encerrando a programação do MovieCon do Tivoli Shopping, tem Jurassic World, Domínio. Legal, essa é a programação do MovieCon do Tivoli Shopping, que vai até a próxima quarta-feira, dia 15 de junho, que é véspera do feriado. Véspera, feriado, Marcão? Sim, quinta-feira que vem é feriado de Corpus Christi, dia 16. Então, dia 15, a quarta-feira, é até onde vai a programação do MovieCon no Tivoli Shopping. Tá bom? Pessoal, eu fico por aqui. Essas as informações do Boletim Cultural para este final de semana. Todos vocês um forte abraço! Para quem tem um mozão para curtir aí, curtam bastante! Muito love na vida de vocês! Valeu, um forte abraço e... Tchau, tchau! Tchau, tchau!